Márcia dos Santos está no hospital e a loroncia fulano dezembro, no horas de edadão, e a hela aissiu, tamba aihang, e esse loron quase por cento nem nulo. Vítima é um acidente, e a ocidente dele, ou a hirassu no fogão, ato tem, mas o fogão rebenta no resultado Márcia dos Santos está no canto todo. Médicos tiram a lorona a operação para o paciente, mas ela deu o resultado positivo. A América toma a sentir triste, tamba a sua capacidade financeira, onde a lorinha ou a ambarra e lior. Acontece a defraestamento por cento nove treize horas. Depois depois eles estão em Tendenha, e agora ligam-se, e a gente está no caro, e temos que tomar um sindicato. Depois a lidar com o Dr. Valoro para a operação, agora o Dr. faz o tratamento aí, o Dr. Polpalam Tampa, e explica, ... ... ... Grabe-los. Grabe-los. Agora, o torco-meço em que... ...nei abe... ...cani que se dirençam. E trato. Cani que sorinon se ae. Ae, thânem, maha hilahán. Liman, thânem, maha hilahán. Uru, maha hilahán. Por exemplo, se dena, maha, me fatem maha hilahán. Restu, ahihan hotu. Depois, começa a ligar, falha. Liga até a luta, a luta, a luta, a luta, a luta, a luta, a tratamento, falha, salva para a sauna, Então, começa a luta, oi agora, começa a gravar na vano. Não, não tem nada, não tem nada, não tem nada. É onde todos os questionam. Tudo bem, tudo bem. Então, a doctora disse que estudou de limão, mas estava levado na cidade. A doctora disse que estava indo mais ou menos estava muito bem, e ele se tornou até o estado. Até a próxima! O médico Siramosa tem que dizer que a vítima pode continuar com o tratamento do Hospital Nacional de Valadares, e também pode pedir para o governo atingir pacientes para o lixo, mas com o governo da IAOSAN. A vítima do Hospital Nacional de Valadares, 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 Também, durante a escola, paciente relou a família Cira Iadili. GMN tenta ato confirmar o assunto no Ministério da Saúde, mas bem governante Cira se relou viajar para o município. Equipa Cobertura, GMN.